O que for orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo e a paz nos corações? Não há o que temer, em plano aumento exista em nós, mas a fé nos faz mover, montanhas com poder. Pode um milagre infeliz acontecer quando você acreditar. A fé nos sentir, ninguém jamais irá matar. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Perfeito sou, sinto que os anis, o medo acabou. Se tu quiseres. Queres, queres, queres Sinto, queres, queres Sinto, queres, queres